O Sétimo Encontro de Motorizadas e Motos Clássicos, organizado pelo Motoclube de Odivelas da Unidas do Asfalto, aconteceu hoje e trouxe mais algumas dezenas, ou talvez dezenas, de motares de todo o país a Odivelas. Ricardo Camilo, que balanço... Ricardo Camilo, Presidente do Motoclube de Odivelas, que balanço fazemos deste segmento? Sétimo Encontro, este é muito positivo, além disso, o tempo passou, tivemos mais ou menos aí 100 motos originais, para outras motos já mais modernas, que quiseram também participar. Fizemos um circuito engraçado, fomos até à freguesia da Ramada de Canessas, depois descemos para o lado de uma pontinha, onde fomos parar em Odivelas, com duas paragens para comos e bebes, um percurso, e que o pessoal gosta, e também visitaram ali aquela zona da Fonte dos Passarinhos, que foi a zona onde a gente parou em Canessas, e o pessoal cada vez gosta mais disto. Tens ideia da moto mais antiga? A moto mais antiga talvez fosse de... se não me engano, de 1952. De 1952? Já está velhinha. Está visto que isto é para continuar? Agora já torna-se uma obrigação. Começou uma aventura, agora é quase uma obrigação. Já está praticamente no calendário, e se a gente falhar, estamos a falhar com a gente própria. Foram muitos motoclubes? Alguns, e mais ao nível particular. Para além das motos, houve gente que juntou vocês ao almoço, contrapassou muito a centena de pessoas. Há sempre pessoal que não vai para o passeio, mas depois quando chega a hora do almoço querem também participar. E agora à tarde há música, convívio, que é o que é mais importante neste motoclubo, é o convívio e a amizade. O que é que há mais a dizer, Ricardo Pernudo? Estamos cá para durar. Estamos cá para durar e pertencer mesmo ao Conselho de Lá de Belas, e levar o Conselho de Lá de Belas até a vários pontos do nosso país, de Portugal, e mesmo outros países, como Espanha, França. Até o fim do ano que projetos vão participar? Agora já acabaram as concentrações este ano, mas tem para o visto mais alguma coisa? Há sempre concentrações até mesmo até dezembro. Algumas a gente participa, depois há também aniversários de outros motoclubos também. Quais são as próximas que vão agendar? Agora, a nível do motoclubo de Lá de Belas, vamos ter o Magusto, dia 12 de Novembro, que já vai ser o quinto Magusto. Aqui também? Aqui também na nossa sede, a 12 de Novembro, também com música ao vivo, para o pessoal conviver e dançar e mesmo viver um bocado, não sei só o trabalho. E depois vem os nossos famosos pais natais. Porque isto, para além das motas, é um clube familiar, é família? É, um clube que vai desde o mais pequenino até o idoso com 80 anos. E o mais pequenino tem quantos? O mais pequenino tem um ano. Sim senhor. Tem um ano neste momento. Muito obrigado, felicidades para o motoclubo da Lá de Belas.